Música A casa é sua Segundas intenções Tô em qual câmera, Matheus? Tô aqui na 1 Bom, hoje a gente vai falar aqui no Segundas intenções A respeito de mulheres que não querem ser mães Tem até um nome, viu? São as mulheres aí, a corrente chamada No Mo Que vem da abreviação em inglês de Not Mother Que não querem ser mães, literalmente, né? No Brasil são mais de 37% De mulheres que se assumiram E querem ficar pra titia Algumas delas até aceitam, né? Se casar, ter um relacionamento amoroso Mas filho, nem pensar Só se for na barriga de outra Bom, o assunto dá margem pra gente falar a respeito Dessas mulheres, né? Que muitas vezes são vítimas aí De chacotas, de brincadeiras sem graça E a respeito desse assunto Disso daí Que a gente conversa hoje com a minha convidada do dia A psicóloga Ariane Romero Primeira vez aqui no A Casa Sua Seja bem-vinda, Ari Boa tarde, Tati Muito obrigada pelo convite Bom, vamos começar então Falando justamente sobre esse assunto, né? A chacota, né? O ficar pra titia Que a gente desde pequeno ouve, né? Nossa, se você não namorar Se você não casar, vai ficar pra titia Se você não arrumar filho, vai ficar pra titia Como é que você avalia isso, Ari? Culturalmente, existe essa cobrança? Tá enraizado ainda? Sim, Tati Com certeza, tá enraizado Até porque se a gente for olhar historicamente Como a mulher foi colocada na sociedade, né? Existem registros desde a era medieval Na época da Idade Média A mulher, ela sempre foi colocada Num lugar de inferioridade aos homens Então, a mulher, ela tinha a função De servir aos homens De ser dona de casa De procriar, de ser mãe De cuidar dos filhos De educação dos filhos E elas não tinham todos os direitos, né? Não tinham direito a estudar, trabalhar Não poderia participar economicamente Socialmente, politicamente da sociedade E a única O único valor que a mulher recebia Era quando ela conseguia um bom casamento, né? Inclusive, a mulher muitas vezes Foi colocada como moeda de troca Porque os casamentos, eles eram arranjados Então, a mulher nem isso, ela podia escolher E era muitas vezes Como negociação política e econômica Então, sim, o valor da mulher Estava muito atrelado ao casamento E à condição de poder procriar De poder dar herdeiros E isso responde, então A minha segunda pergunta Que eu havia preparado Que é a respeito desse estigma, né? Mulher, então, foi feita Pra procriar a espécie Pra perpetuar a espécie Então, historicamente, né? E erroneamente Era o que a sociedade Em que a gente viveu Há muito tempo, né? Hoje, graças a Deus Isso tem mudado, né? Com muita luta Inclusive, o movimento No Mother, Not Mother, né? O que ele reivindica É respeito e liberdade Respeito pra que as mulheres Possam escolher Se querem ou não serem mães Se querem ou não casar E liberdade de não ter Que ficar explicando Porque quando vem Pergunta assim Ah, por que você não é mãe ainda? Ou por que você não quer ser mãe? Você tem que dar uma explicação E o mesmo a gente não vê Acontecer com homens Que não têm filhos Mas com mulheres, sim Verdade Bom, a mulher que diz Não há maternidade Consegue ser libertador pra ela? Tati, se essa mulher Se encontra Sob pressão Pra se tornar mãe Mas ela não quer ser mãe Sim, pode ser libertador Até porque, né? Todas nós mulheres Devemos ter a liberdade De viver o que nós Quisermos viver E a maternidade É muito importante Que todos entendam Que as mulheres Elas não nascem mães Nós nascemos Com uma capacidade Fisiológica e biológica De procriar Mas o ser mãe É um papel social Então a gente se torna Mãe a partir do momento Que escolhemos a maternidade Seja de um filho biológico Seja de um filho de coração Então a mulher Ela não nasce mãe Ela nasce mulher Ponto Pode ser libertador Se no caso Ela não quer ser mãe Assim como se a gente For olhar de um outro ponto de vista Que no caso de mulheres Que querem muito ser mães E não conseguem Pra algum motivo de saúde Por exemplo Aquela mulher carrega consigo Aquela culpa Aquela frustração De poxa Mas toda mulher Pode ser mãe E não é bem assim Então pode ser libertador Também pra essa mulher Entender que não é culpa dela Que ela pode ter Talvez um filho do coração Tirar esse peso Que a sociedade Impõe pra nós Agora sim A gente tá falando Uma cobrança social Mas é uma cobrança Que às vezes Não tá tão distante assim Vem dentro de casa Vem dos próprios pais Dessa mulher Dos tios Das tias Das amigas Do círculo ali Pertinho dessa mulher E ela ter que ficar A todo momento Se explicando Que ela não quer Se colocar a maternidade A serviço da maternidade Também pode gerar Esse cansaço Esse desconforto Esse estresse Pra essa mulher Por isso é tão libertador Sim, com certeza E pode vir até Do companheiro também Aí vai dessa mulher Ter a liberdade Que é até mesmo Que o movimento reivindica De assumir Que ela não quer Olha, eu não quero Até porque a maternidade Ela traz muita responsabilidade Muitas mudanças físicas Emocionais Muitas renúncias Algumas mulheres Hoje Tem, né A possibilidade De dar foco na carreira De, nossa Trabalhei tanto Agora eu quero aproveitar Eu quero viajar Quero me divertir Por que não? Isso vai de uma escolha Então a mulher Tem esse direito De escolher E isso vem muito Com o empoderamento Com os novos lugares Que as mulheres Estão ocupando, né Ainda falando Sobre essas mulheres O Ari Elas se enxergam Como pessoas importantes Aí na formação Dos seus sobrinhos Por exemplo, né O famoso Ficar pra titia Pra elas não é ofensa Porque elas se enxergam Como titias E como pessoas Que tem muita importância Na formação Desses pequenos, né E de fato As tias Assumem um papel Muito importante Na educação Na formação Dessa criançada Com certeza Acredito que todo familiar Quando presente Emocionalmente Com a criança Participando Da vida da criança Tem assim A responsabilidade De passar valor Pra essa criança Então as titias Assim com orgulho Elas passam valor E tia Ela tem uma vantagem Porque ela pode ser mãe Sem ter a responsabilidade De ter que educar É claro Ela vai passar o valor Mas ela não tem a mesma Obrigação que a mãe Mesmo, né Que a mãe que assumiu O papel da maternidade Então ela fica Com a parte divertida Então eu acredito Que o que as titias Assumidas mais gostam É isso Pega o sobrinho Leva pra passear Se diverte Tem ali aquele momento Mãe, digamos assim Mas pode deixar Depois o sobrinho Lá com a irmã Com o irmão E tá tudo certo Tem o afeto Tem o lazer Mas não tem A responsabilidade De uma mãe E é bom pra essa mãe Se ela descansa também É a rede de apoio Inclusive algumas tias Quando ficam um tempo Com os sobrinhos Elas falam assim Olha, eu amo Mas realmente Eu não quero a maternidade Quero só curtir Os meus sobrinhos mesmo Pois é É importante também Esses momentos Pra ela poder enxergar Poxa, será que é coisa Da minha cabeça? Será que eu não quero? Porque muitas mulheres Né, Ari Eu preparando essa pauta Eu li muito sobre isso Que as mulheres Elas Entram assim Em certo choque Porque Poxa, toda mulher Foi feita Pra gerar Pra ser mãe Por que que eu não? Como se elas Tivessem algo De errado E aí quando elas Têm esse momento Especial Com os sobrinhos Com os afiliados E aí elas entendem Não, filho bom É filho do outro Eu não quero Isso é bom Importante no processo De aceitação De se descobrir Sim, com certeza E vai exatamente De encontro Com o que você comentou Ela pode tirar A prova dos nove Eu quero ser mãe Ou eu não quero ser mãe Porque ela Nesse contato De cuidado Ela pode perceber Pode aflorar O instinto materno E ela mudar de ideia E ela pode ter certeza Se seguir tranquila Com a decisão dela Pra encerrar Justamente dando gancho A isso que a gente Tava falando, Ari A gente é condicionada Nós mulheres Desde a nossa infância Somos condicionadas A ouvir que A gente tem que namorar Noivar Casar Ter filhos Essa é a sequência Lógica da vida De um ser humano Nós mulheres Nos enxergamos assim Essa mulher Que não se enxerga Nessa última etapa O ter filhos A terapia Vai ser importante Pra ela se reconhecer Ter certeza Ou enxergar Que talvez não Seja uma fase Que ela vai passar E que depois Pode ser que ela Mude de opinião A terapia pode ser importante? Sim, com certeza A terapia Ela vem pra autoconhecimento Então você pode descobrir Muitas coisas sobre você Pode mudar de ideia Sobre muitas coisas Através da terapia E é importante A gente também Através da terapia Entender se essa mulher Ela não quer ser mãe Simplesmente porque Ela não quer ter Uma responsabilidade Ela quer a liberdade Dela Ampla totalmente Porque querendo ou não Os filhos Eles trazem uma certa restrição Não que a nossa vida Pare Não é isso Mas a vida muda Com a chegada dos filhos Essa mulher na terapia Ela pode descobrir Será que é só isso mesmo? Ou será que não tem Alguma coisa por trás No histórico familiar Alguma coisa que ela tem Que ser curada Através do processo terapêutico Porque eu já vi casos Na clínica de mulheres Que não querem ser mães Por ter tido uma relação Mãe e filha abusiva Por ter sofrido violência Então a gente precisa Estar sempre cuidando Da saúde mental Dessas mulheres Ótimo Não é isso mesmo Eu não quero Tudo bem A escolha é dessa mulher O que a gente tem Que sempre priorizar É esse respeito E essa liberdade E ela falar assim Olha É isso que eu quero E é isso que eu vou viver Isso que é o mais importante Maravilha Liberdade pra todo mundo Liberdade Cada um é dono Das suas decisões E vamos respeitar E é assim que a gente Vai ser mais feliz O importante é ser feliz Ser feliz E cada um com suas opiniões Cada um com seus pensamentos O importante é que a gente Os respeite Né? Ari Obrigada Antes da gente Encerrar Por favor Seus contatos Onde a gente Te encontra Seu consultório Fica à vontade Tá bom Bom O meu telefone É o 6799331 6889 Pode falar diretamente Comigo E eu sou psicóloga clínica Né? Atualmente Estou atendendo Adultos Idosos E crianças A partir dos 10 anos De idade É só entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Que eu passo a localização A gente verifica O melhor horário De atendimento E é isso aí Muito bem Muito obrigada A casa sua sempre Volte sempre que quiser Viu Ari? Foi um prazer Obrigada Bom, a gente vai dar Um intervalo rapidinho Uma pausa bem curtinha Porque na volta Você sabe Tem Mário Verdeu Com babados e voados Não sai daí Tchau Tchau